O Rômulo Balbinotti está acompanhando de perto esta greve dos servidores públicos que se concentram, alguns deles, em frente à Prefeitura de Blumenau. A Prefeitura apresentou já uma contra-proposta, inclusive, né? Vamos atualizar a situação. Vamos lá, Rômulo. Pois é, Alexandre, o Prefeito Mário Ildebrand apresentou agora pela manhã uma proposta aos servidores de reajustar em 1% o salário deles a partir de dezembro e 4,7% a partir de janeiro. O Prefeito falou com a nossa equipe sobre essa situação. Vamos acompanhar, então, aí o Prefeito de Blumenau falando sobre essa contra-proposta para pôr um fim, um ponto final na greve dos servidores municipais que completa nesta terça-feira duas semanas. Nós apresentamos uma proposta para os servidores de que nós vamos pagar o INPC sobre o Vale Alimentação a partir de julho de 5,07% e antecipar o INPC que estava previsto para o mês de janeiro em 1% para o mês de dezembro e 4,07% para o mês de janeiro de 2020. É um esforço utilizando a economia da reforma administrativa na qual nós vamos despender um valor de cerca de 2 milhões de reais para atender essa necessidade, poder atender, chegar ao encontro do nosso servidor. Um apelo, mais uma vez, para que o servidor volte ao trabalho, atender a população, porque a população é importante, ela precisa do nosso reconhecimento, porque é ela que acaba pagando o meu salário e também o salário de todos os servidores. Com essa proposta, o senhor acredita que a greve vai ter um fim aqui em Blumenau? Na realidade, nós estamos fazendo mais um esforço, demonstrando para os servidores e para a população de Blumenau que nós estamos indo no nosso limite. Nossa receita no primeiro quadrimestre caiu em quase 5% e a despesa aumentou em quase 8%. Nesse momento, nós estamos com um déficit de 64 milhões de reais. Eu não tenho, enquanto município, condição de tirar 25 milhões de reais, que é o que os servidores estão pedindo nesse momento. Nesse momento, quais são os impactos que a greve provoca aqui na cidade? Nós estamos com um impacto reduzido, mas aquilo que eu tenho dito, o impacto, por mais reduzido que seja, se ele atingir uma pessoa, esse impacto é importante para a vida daquela pessoa e da comunidade como um todo. O senhor pretende receber uma resposta do sindicato ainda hoje em relação a essa proposta? Nós nunca estivemos fechados a nenhuma negociação e nenhuma proposta do sindicato. Aqui o sindicato não apresentou nenhuma proposta diferente, a não ser aquela que a gente já havia dito que não tinha condições de fazer. Por isso, nós nos dispusemos e fizemos uma proposta além da nossa capacidade para que a gente possa dar fim a essa greve. Esse é o limite máximo? Não tem como avançar mais do que isso, por exemplo? Nós estamos no limite, fazendo contas todo dia, na ponta do lápis, para que a gente possa atender a essa necessidade de melhorar a condição dos servidores. É isso que nós, nesse momento, conseguimos apresentar. Bom, está aí a participação do prefeito de Blumenau, Maio, Debran, falando sobre esta proposta que ele apresentou à categoria. E a gente está aqui com o Sérgio Bernardo, que é um dos coordenadores do SintraSEB, do Sindicato dos Servidores Municipais. Sérgio, vocês já receberam essa proposta formalmente? Então, hoje, nós recebemos uma proposta, mas, primeiramente, nós queremos agradecer a vocês da imprensa que conseguiram localizar o prefeito de Blumenau, Mário Eudebran, coisa que nós estamos há duas semanas aqui procurando por ele, querendo negociar, solicitando a reabertura da mesa. E o prefeito encaminhou, via um servidor público, motorista, ao sindicato, um ofício, 05, com uma proposta diferente da que ele vinha reafirmando até então, do 5,07, que era para janeiro do próximo ano. Recebemos esse ofício no início da manhã, fizemos o diálogo com a categoria, vamos colocar em apreciação para a Assembleia, no início da tarde, a proposta encaminhada por ofício, que é um desrespeito com a categoria, com a instituição, se intracebe, com uma mesa de negociação que foi eleita em Assembleia para fazer a negociação da campanha salarial de 2019. Qual é a tendência nesse momento? É que a greve seja finalizada diante dessa proposta ou não? A Assembleia é órgão soberano no método de uma campanha salarial. Nós queremos acreditar que a Assembleia vai tomar uma decisão acertada, com o pé no chão, com muita responsabilidade, e queremos aproveitar a oportunidade, dizer para a comunidade que nós não estamos aqui por aumento real, nós entendemos uma crise que acontece no mundo inteiro, os municípios aqui ao redor ganharam o seu INPC, Florianópolis acabou de negociar ontem, com três dias de greve, a reposição, sendo que lá a margem, o comprometimento da receita com a folha de pagamento já está no limite prudencial, nós estamos com 43%, ou seja, tem margem para negociar, então nós queremos a reabertura da mesa, hoje na Assembleia, com certeza, os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui vão tomar uma decisão acertada, sem prejudicar a comunidade, com muita responsabilidade para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Mas para quem não tinha nada, digamos assim, essa proposta já é alguma conquista, já é algo a ser comemorado ou ainda não? Olha, a primeira vitória é a imprensa ter localizado o prefeito. Ontem nós fomos ao gabinete do prefeito, tendo em vista que ele tem apresentado ofícios, dizendo que o espaço está aberto, a porta está aberta, inclusive ele colocou no Instagram dele, dizendo um versículo, dizendo que a porta está aberta. Ontem os servidores foram ao gabinete solicitar a reabertura da mesa, encontramos lá o gabinete fechado, as portas chaveadas, em meio período aí, meio turno da tarde, deveria estar trabalhando, agora se ele estava trabalhando com porta fechada, era para não receber o trabalhador, o servidor que está aqui, lutando por aquilo que é direito. Não é aumento real, comunidade, é a revisão salarial. Todos os municípios aqui, aos redores de Blumenau, também vivem a mesma crise que o país vive, a mesma crise que Blumenau vive, mas conseguiram aquilo que é lei, a revisão salarial, que é um direito de todos os trabalhadores. Tá certo. Muito obrigado, então, ao Sérgio Bernardo, condenador do sindicato dos servidores municipais. Já volto com você, Ayn Estúdio Pereira. Muito bem. Então, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, o sindicato hoje vai fazer uma assembleia à tarde para apreciar esta proposta que foi apresentada pela prefeitura, que até então daria os 5% só em janeiro, agora antecipa dar 1% em dezembro, o restante em janeiro, enfim, foi o que eu entendi. Então, agora o que acontece? Os servidores vão para uma assembleia à tarde, pelo que eu entendi o Sérgio Bernardo falando, e aí coloquem apreciação. Se acatar, acaba breve. Se não acatar, aí o movimento continua aqui em Blumenau. Então, daqui a pouquinho, a gente traz mais informações também para você ligado com a gente aqui no Balanço Geral.